Fala Gamer, eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal, aqui eu falo tudo sobre Cloud Games e hoje o Rafa da BCG acabou de me liberar acesso a uma possibilidade de compra, um produto diferente aonde você compra pacote de horas no Bright Cloud Games e eu vou mostrar isso em primeira mão pra você espero que você goste, se liga porque tá muito bom hein galera, eu curti Vamos lá então Gamer, tô aqui no site da Bright Cloud Games, galera que tá fazendo sucesso aí desde o começo do ano quando eles falaram que iam chegar bancando banca aqui e realmente aconteceu então olha o pacote de horas que eles montaram pra gente na Amazon, tá? Na Cloud da Amazon, na AWS, servidor americano, pacotinho com 6 horas dá pra você jogar um dia útil inteiro por apenas R$ 9,99 galera sei que o pessoal às vezes não gosta de pacote de horas, mas é uma tendência de mercado principalmente por causa da nossa economia 4 núcleos, 16 GB de RAM, a internet funciona até no 3G 320 GB de HD, pessoal, é bastante coisa, ainda é pra instalar até o Warzone, mais um jogo aí existe um outro pacote também na Amazon só que agora o servidor Tupiniquim, pessoal, servidor aqui no Brasil R$ 15,00 galera, pra jogar 6 horas dá pra jogar bastante hein, pelo menos pra mim que eu não sou um player hardcore, consigo jogar bem e o site tá bonito hein galera, lá em cima fica Bright, tal, bacana também tem na Azure, servidor brasileiro, né, esse aqui é o plano mensal R$ 150,00, tá sem estoque também, mas olha isso galera 12 núcleos, 112 GB de RAM, meu Deus do céu é uma máquina gigantesca bom, aqui tem notícia e tal, eu vou mostrar o processo pra assinar esse cara aqui, vamos lá cliquei em assinar, tá carregando eu tô no Wi-Fi aqui de casa o mesmo que eu uso pra gravar e pra jogar pra vocês aqui é legal que ele já traz um aviso, né tenha certeza de ter assistido nossos tutoriais e que você sabe como funciona nossos serviços antes de assinar isso é muito importante, porque não são serviços igual da GeForce Now e tal, né então depende ali um pouco ainda da configuração da tua pessoa, né você precisa ter um PC, um celular capaz de rodar vamos ver o que vai aparecer aqui esse é o plano, eu já tinha selecionado, mas apareceu mais uma vez então vou confirmar que eu quero assinar 6 horas na AWS Brasil como que a gente faz? então beleza, uma EC2 na AWS, não tenho código promocional R$ 14,99, finalizar esse foi o meu carrinho de compra por enquanto super fácil, 3 cliques até agora informe seus dados pessoais e informações de faturamento para check-out deixa eu ver como é que tem que preencher tudo aqui ó, eu vou mostrar pra vocês o formulário mas eu não vou mostrar eu preenchendo, tá? então precisa preencher o nome, sobrenome e-mail e telefone o endereço para cobrança a máquina, a senha que você vai colocar na sua máquina senha de acesso e confirma a senha beleza e também detalhes do pagamento ah, isso é muito importante, hein o único método disponível até agora é o mercado pago beleza, galera? mas é um método bem confiável eu recomendo o mercado pago, já usei bastante até minha esposa com uma empresa que ela tinha usava muito e funciona muito bem dá pra colocar aqui numa lista de endereço e completar o pedido então, eu vou preencher isso daqui vou dar um pause no vídeo e eu já volto mandei completar o pedido vamos ver o que vai acontecer salvar a senha? sim, pode salvar por favor, aguarde enquanto você é redirecionado para o guia de pagamento olha que bonito, galera, essa imagem muito show oh, caramba, o layout é muito bom vou ter que apagar meus dados ali bom, e agora só precisamos clicar em pagar pagar agora vamos ver o que vai acontecer, hein apertei tá carregando Bright Cloud Games entrar com minha conta do mercado pago novo cartão Pix várias formas diferentes de pagar como que eu vou fazer eu posso pagar como convidado também olha que interessante mas eu tenho uma conta do mercado pago e eu vou fazer login por ela vamos ver se vai reconhecer opa, aqui já estou no ambiente do mercado livre eu vou fazer meu login, tá? segurem aí, pessoal já fiz o login então, aqui de novo, né? estou fazendo um pagamento para Bright Cloud Games pelo mercado pago no valor de R$14,99 o que eu vou fazer é pagar então, é só clicar em pagar vamos ver o que ele vai aparecer pronto seu pagamento foi aprovado tá aí o número da minha operação voltar ao site, galera saca só aqui já chegou notificação do mercado pago primeiro porque eu fiz um outro acesso e dois e-mails aqui da Bright Cloud Games uma de bem-vindo e uma dizendo que o meu pagamento foi concluído e que eu já tenho acesso à máquina, hein? primeiro aqui o e-mail de boas-vindas olha só que legal, galera o layout realmente é muito bem feito o pessoal da Bright está de parabéns pela interface, né? pelo visual que eles deram aqui para o cloud deles aqui é a confirmação do pagamento e ali embaixo eu não vou mostrar mas tem os dados de acesso da minha máquina depois disso, galera tá feito o processo é só ligar a máquina e mandar ver olha só, pessoal olha a diferença de horário, né? primeiro, boas-vindas 8h57 pagamento concluído 8h57 minha máquina já está pronta às 9h03 da noite, galera é o mesmo horário que eu estou gravando se você olhar lá em cima super rápido o processo completamente automático vou abrir o e-mail agora então o e-mail confirmando o meu acesso de 6h com o usuário, senha ali tudo certinho só não veio ainda o endereço da máquina é isso que eu preciso descobrir como que faz para acessar mas a máquina já foi gerada, hein? bom, o Mercado Livre já falou que eu paguei, né? está aprovado aqui acabou de chegar o e-mail 9h05 agora eu vou lá no meu painel estou aqui no painel já layout bonito também, galera olha só que legal a gente clica em serviço então, padrão do concorrente vocês já devem ter visto AWS Brasil 14,99 apenas uma vez status está ativo eu aperto aqui em cima e está falando que eu tenho uma fatura não paga mas o serviço está ativo deve ser só algum detalhezinho porque já foi tudo pago o serviço está ativo talvez seja algum bug visual ali e agora ainda não está disponível o botão aqui para estartar a máquina está vendo? está desabilitado porque ele está criando a máquina aqui para mim por debaixo lá dos panos ele está criando a VM beleza? então a gente tem que esperar esse processo acabar olha que legal pessoal tudo o que acontece a gente recebe um e-mail então 9h14 veio um e-mail dizendo que minha máquina estava pronta para eu visitar o site que eu já poderia acessá-lo vamos lá para o painel ver tudo o que mudou então estou aqui no painel ainda está dizendo que minha fatura não está paga mas de novo eu acredito que seja somente um bug visual porque tudo está ativo e o mercado livre já disse que estava tudo certo olha só já tem aqui os botões a máquina já está ligada aparentemente e agora fica a pergunta será que já está gastando as minhas horas? quem que vai me responder aí Bright? a máquina já está rodando dali para baixo tem informações públicas de acesso eu vou dar uma conferida antes para ver se eu posso mostrar para vocês é galera não dá para mostrar lá em cima tem o IP tem tudo o que eu preciso para me conectar na máquina e é isso que eu vou fazer agora pelo Remote Desktop já estou aqui no Remote Desktop para Android como você deve ter percebido a máquina eu já testei ela conectou quando a gente clica em cima então aqui galera a gente faz login na máquina eu não vou mostrar para vocês a minha senha é claro mas é o login que você definiu lá no cadastro vamos ver logado opa logado já estou na máquina aqui em cima tem meu tempo disponível o tanto que eu tenho de saldo encerrar acesso isso é muito importante para você parar de contabilizar o tempo você precisa clicar aqui tem chat e tem o usuário que está logado sou eu Univaldo aqui tem alguns atalhos pasta vazia pasta vazia 10 horas da noite eu estou no celular me desculpe por estar gravando assim mas realmente eu não estou no meu escritório mais mas o Windows está funcionando muito bem é só agora instalar o jogo que você quer e se divertir mas eu vou fazer isso num próximo vídeo por enquanto eu vou aqui encerrar o meu acesso a gente clica utilizei 44 segundos ainda tenho 5 horas e meia para usar e nenhum salto quero realmente finalizar meu acesso sim quando a gente clica volta para o login e você não está mais usando o seu pacote de horas beleza? valeu pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.